Hoje quero mostrar como propagar hortelã. Hortelã é uma espécie de menta. Já tenho este hortelã nesta vaseira já há algum tempo. As folhas já estão a ficar pequenas. O que acontece é que há um emaranhado de raízes aqui na vaseira e os nutrientes já estão consumidos. É bastante fácil fazer a propagação do hortelã. Tenho aqui a terra já preparada. Uma terra com alguma matéria orgânica que drene bem e então vou tirar daqui uma pequena fatia do emaranhado de raízes que deve ter. Tem bastantes raízes. O substrato já foi consumido. É muito fácil fazer a sua propagação. Vou só cortar aqui em certos pontos e colocar diretamente no substrato novo. Já tirei um pouco. Agora é só abrir um pouco aqui a nova terra. Já tem aqui as raízes as raízes. E colocar em vários em vários sítios. Depressa se vai propagar neste novo, nesta nova terra. substrato. Agora, de pressa se vai propagar o hortelã neste novo substrato. E ir marcando, de vez em quando, e esperar que eu cresça. Esta aqui vou deixar ainda. Vou fazer outros vasos, outras transplantações com ele. Bem, e passaram sensivelmente dois meses e o vaso já está quase na sua totalidade. Preenchido pelo hortelã. Podia-se ter desenvolvido mais depressa, mas como estamos no inverno, demorou mais um pouco. Também podem propagar o hortelã através de galhos que colocam na água e irão desenvolver as raízes. e depois é só colocar no sítio pretendido. Estes estão prontos a colocar também na terra. Bem pessoal, procurei tudo. Até a próxima. com vocês, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau.